Gente, vocês viram o que aconteceu em Curitiba ontem? Não tem aqui, mas eu vou falar, porque como eu morei a maior parte da minha vida em Curitiba, naquele antro de pessoas reacionais, apesar de ter muita gente que eu amo lá, tinha um carroceiro, ele teve um surto. Ah, eu fiz. Ele teve um surto, e eram acho que 12 viaturas, mobilizaram 12 viaturas, porque um carroceiro teve um surto, e eles mobilizaram o carroceiro, socaram o carroceiro no meio do centro de Curitiba. Mas, assim, um show de horror. E aí, como você falou que uma pessoa preta ia ter um outro tratamento, é esse tratamento que a pessoa tem. O cara estava, primeiro, o cara estava trabalhando, né? Porque carroceiro estava trabalhando, era um trabalhador. Aí ele teve um surto, cara. Ai, que coisa horrorosa. 12 viaturas, tinham não sei quantos policiais mobilizados para um... Como ele chama carroceiro em Curitiba? Na chamada que eu vi, não era carroceiro que estava descrito. Não, para mim era carroceiro. Não, acho que era do Midianíndia, sei lá. Não, era do Midianíndia, mas era carroceiro, sim. Não, não era. Em Curitiba tinha carroceiro. Carrenheiro. Carrenheiro. Ele faz abordar a hidrupulhenta a carrenheiro no centro. Estava... Carrenheiro é o que chamam dos carros? É, eu achei que... Carroceiro. A gente chama salsicha divina, a gente chama minhão de piá, mas carroceiro é calaceiro. É, eu não achei o que... Mas é... Foi no Midianíndia. É, foi no Midianíndia. Eu estou vendo aqui na plural Curitiba. Segundo o advogado, o rapaz não tinha nenhum problema judicial, estaria sendo preso por desacato. Desacato foi... Mas 12 viaturas? Que isso, cara? Mas ele estava tendo um surto psiquiátrico, né? Psiquiátrico? Mas aí me lembra quem? O que me lembrou? O caso da Polícia Rodoviária Federal no... Exatamente. Ah, tá, desculpa. Porque era um cara também que estava com um problema psiquiátrico e os caras fizeram isso. Não, esse caso da PRF é pior, né? Porque... Não, não. Tem uma pessoa tendo um episódio psiquiátrico, aí o que a polícia faz? Tortura ele. Nesse caso aí, eu não sei como é que foi pra curtir, não sei o que o cara estava fazendo, mas mesmo assim, 12 viaturas, é nível de GTA, o cara está com cinco estrelas explodindo a praça pública, né? Exatamente. Exatamente. Mas eu acho que se eles não estivessem no centro de Curitiba, que é uma das principais capitais do país, os caras tinham feito isso. Se eles tivessem... É verdade, é verdade. Eu vou botar um vídeo. É que esse vídeo, ele está um pouco longe, né? Vamos... Agora até... Porque eu acho que... Deveria ser um prédio. Desculpa. O que é isso, gente? Eu me atrapalhei. Vou ali. Ei, gente. Agora tá, né? Vamos andar com isso. Tá, tá. Tá no chão, né? Tá no chão. Isso tem a guarda municipal, Lilian? É, parece. Isso tem a guarda municipal, né? Não sei, não, viu? Ah, não. PM, PM. PM faz abordagem de truque. Aqui, ó, é. PM, que eles estão com colete. É aquela viatura amarela. É, e aqui do lado são os taxis. Taxi em Curitiba é laranja. É alguém do prédio que tá filmando. Gente, Curitiba é tão bonitinha, né? Tão organizadinha, cara. Mas você imagina que se fosse assim, ó, ó, que no Curitiba é bonito aqui, ó, você vê tudo isso. É, exato, é isso que eu tô falando. Não, não, olha o chão. O chão, olha o chão. Se fosse algum branco aqui no, no, aqui no, no, bem vestido, eles não estariam tratado assim, né? Claro que não, qualquer outro. Ah, em Curitiba, se fosse um branco surtado no meio da rua, eles iam eleger, com todo respeito. Mas o cara é negro. E eu não é eleger. A gente sabe que ele é um, não, um carroceiro, né? Como fala aqui em São Paulo, lá eles falam carro negros, viu? Não fala carro negros, não fala carro ceiro. Mas eles colocaram aqui, tá aqui no... Mas falaram, mas não falaram. Mas só parece que você não sabe lá de Curitiba. Agora, isso aqui foi no centro de Curitiba. Se isso fosse no Sítio Louco, eles iam colocar dentro da viatura. O que é Sítio Louco? Sítio Louco é o Sítio Cercado, que é um bairro periférico de Curitiba. Curitiba é uma cidade muito linda. Quem não conhece Curitiba, o centro de Curitiba é muito bonito. Então, o que o nosso governador mais amado, Lerner, fez em Curitiba? Ele deixou a cidade maravilhosa, super ecológica, super linda, super bem urbanizada e jogou as periferias, literalmente, para as periferias. Então, você não vê periferia em Curitiba, porque elas estão, literalmente, nas periferias. Diferente de outros centros urbanos do Brasil. Então, o Sítio Cercado é um bairro de periferia, né? E lá, Curitiba não chama de Sítio Louco, porque é o Sítio Louco mesmo. Mas se isso aí tivesse acontecido no Sítio Louco, ou na Vila Zumbi, mano, esse cara estava morto. Mas não tenha dúvida. É que foi lá no alto... Ali na Rua 15, ali perto, ali na Praça Carlos Gomes. Aí não pode. Deixa eu passar o nome. Mas os caras não sabem nem o nome. Meu Deus. Estou levando o cara a barulho. Vocês viram... Está gritando. Vou até pesquisar aqui. Vocês viram se o Renato Freitas falou alguma coisa sobre? Os caras, meu... Mas você vê também como a polícia é muito despreparada para lidar com situações de pessoas mais... Bom, uma pessoa que está tendo um suco psiquiátrico ali. Os caras não têm preparo nenhum. Eles só sabem dar porrada e... Os caras não são treinados. Para lidar com uma... Ser uma polícia mais cidadã, né? Pegar o cara, chamar o SAMU para transportar a pessoa para o hospital. Não entendo. Os caras não... Eu ainda vou... Escrevam isso que eu estou falando. Eu ainda vou trazer o Renato Freitas aqui no Zona Curva. Eu converso. Já conversei algumas vezes com os assessores dele. E eu vou conseguir. Esse dia vai chegar. Vocês vão ver. Eu tenho muita vontade, porque o Renato é uma dessas pessoas que eu falei que tem dignidade moral em politica, são poucas. São bem poucas. Ele lidera a Assembleia Frente Parlamentar de Pessoas em Situação de Rua, né? Então, eu até vi o Twitter aqui para ver se ele tinha comentado algo sobre o caso, mas ainda não. Seria uma honra receber ele. É, ele é demais. Vou até falar com o assessor dele hoje. Vamos falar do... Renato, só aproveitar um pontinho que você falou. É, falou que seria muito melhor se a polícia militar chamasse o SAMU, prestasse um atendimento ali humanitário a uma pessoa que está tendo uma crise. Imagina que você está tendo uma crise psiquiátrica, você está hiperparanoico e sete viaturas te cercam. É, exatamente. Vai melhorar. Eu tenho uma amiga que trabalha, que é psicóloga, e ela trabalha em uma ambulância que fica no centro e tem várias em Curitiba. E é um projeto muito legal que foi colocada pelo prefeito, que eu esqueci o nome dele. Como era o nome daquele prefeito que eu gosto? Eu já vou lembrar. Enfim. E esse é um programa muito legal. Eles levam, eles têm todo o atendimento dentro dessa van. Então, tem dentista, tem médico, tem psicólogo. É muito legal. Mas é óbvio que os novos governantes não colocam mais dinheiro nesse projeto, né? Porque não é um projeto interessante. É um projeto que tinha que estar justamente aí, né? Nessa situação específica. Então, é uma coisa horrorosa.